Aqui está a nossa bandeira portuguesa. Obviamente, agora mais do que nunca há que fazer sentido. Uma vez que o nosso Portugal está também sendo parte do museal, não é? E a força. E, portanto, obviamente que, claro, lá dentro já estão a ver, não sei se me dizem lá, mas é evidente, mas já está o equipamento número 7, o CR7, não é? A nossa seleção mais importante é o final de todos nós, é claro, não é? Todos são precisos. Todos são precisos. Pois é, como é que não é assim de vida aqui no São João? Eu também acho que não conheces, não é? Tem muita muita aldeia, a partir de que horas? A partir de que horas é que começa aqui a encher? Acho que a roupa da Cidrola já começa, as pessoas podem ver, óbvias e certinha lá, quase. É, já começam a procurar ao São João. A gente está a dar martirinho, o senhor já começou a ouvir martirinho. Então, é isso aí, é uma demissão, como é que fosse a nossa cidade. Assim, como é que é a tradição que mais gosta do São João? A tradição que mais gosta? O papá de ferro, o manjerico, o sacrifício... O manjerico, o barmão, o barmão, o barmão... A tradição que mais gosta do São João, o barmão do ser um caixão...